Champre V é um verdadeiro sucesso, as pessoas vão ao local, adoram, sabem que tem total infraestrutura, lazer para a família e pode escolher o terreno. Então nós vamos lançar agora um projeto maravilhoso para você comprar o terreno, se você só quiser o terreno, ou terreno mais casa, né? Então vamos lá, você pode escolher o terreno e projetar a sua casa. Três, quatro dormitórios, piscina, área de lanche... Paisagismo, paisagismo. O pessoal da Champre V vai construir a casa que você projetar junto com a equipe de arquitetos, né? E a construtora. E essa casa vai ser entregue em quanto tempo? Vai ser entregue em 36 meses, esse é o nosso lançamento, com pagamento em 60 parcelas. Por exemplo, uma casa de 120 metros quadrados, a entrada de R$ 3.600, mais 60 parcelas fixas de R$ 1.200. Sem intermediárias? Sem intermediárias. Tá. Temos planos também para entrega da casa, em seis meses, em 12 ou em 24 meses. Olha, quer uma ideia? Vá conhecer o local. Tem total infraestrutura de lazer, tem quadra de esportes, né? Campo de golfe. Quadra de tênis, piscina, restaurante, até campo de golfe, trilhas, cavalos. E você pode ter a casa de campo com toda a infraestrutura pertinho de São Paulo, a 56 quilômetros de São Paulo, né? Pela via Anguera. Informações, você pode ligar no número e pegar o mapinha, né? Isso. De segunda a segunda, das 9 às 18, qual o número? 7, 8, 4, 9, 3, 6, 3, 5. Não deixe passar essa oportunidade. Chame por ver.